Yo Yo Axé Ontem tinha gravado este vídeo Mas tive que apagar Enquanto outras coisas não interessa Vou voltar a refazer o vídeo A dizer comem-te És comida não, não literal Por isso é que o gueto nunca vai andar Há pessoal no gueto que vive Fazer mal às niggas E derrubar vida de certos niggas Para niggas não irem para a frente Para virarem comida para os outros Literalmente comem-te Tudo, tudo que tu tens no teu corpo é o reutilizado Tudo, unhas, pele, tudo És da dor universal A nível de órgãos O que que eu disse ontem Nunca desapareceu uma criança preta E quando desaparece, aparece? E quando desaparece Foi comida ou não? Falamos todos, somos todos juntos, não somos todos iguais Essa merda não vai colar comigo Não colou ontem, não vai colar hoje Não somos nada todos iguais, somos diferentes E viva as diferenças Não somos iguais Isso é palhaçada Vocês brancos têm enxofre Dentro de vocês O vosso estômago produz ácido O meu não Se vocês não sabem a vossa componente genética Eu sei Não se comparem a isso Não somos iguais, nunca percebemos Agora as diferenças não nos deviam afastar Deviam nos aproximar Mas só foda Que aqui é muito A racista é muito por ela Falou dos niggas É que isto está a acontecer Mas quem nos está a comer São vocês brancos Tem um grande mercado Vai desde a China Até os Estados Unidos A comer em preto A preto China quer andar no bairro a dizer que são gangsters Estão perdidos Estão perdidos Porque não vão nos ensinar sobre a cidade de um nascimento Não vão nos ensinar que tu és um banco privado Não vão te ensinar que tu nasces Malte de cidade de um nascimento É um milhão que eles metem ali ou mais Os brancos aqui querem falar de reparação Vocês não conseguem nunca pagar o que vocês fizeram Nem tentem mais falar dessa merda Ontem disse e volto a repetir Vocês nunca vão conseguir pagar o que vocês fizeram Andar a matar Torturar as pessoas Tirar da terra Não há dinheiro que pague isso Dê a conversa Conversa é quando é que vocês nos deixam em paz Ah os brancos Não 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 Vocês não deixam os países lá em África em paz Que vão lá tentam Destruvar aquilo Contruvar aquilo Vocês deixam as pessoas aqui em paz Ah deixa Então diz-me Quais são os brancos mais evoluídos no trabalho aqui em Portugal Será que se estes brancos forem black power conseguem evoluir? Não Será que as pessoas que vão para o hospital Corre Cabral Ou que morrem lá em São José ou o que for Os órgãos vão todos com eles enterrados? Não Ninguém vai garantir nada disso Então vão conseguir Porque há muita gente aqui no bairro que trabalha para satanás É dizer que não não calma aí Há uma rede Para raptar crianças tem que haver uma rede Tem que haver Os baqueiros que têm a carrinha branca Eu chamo os caléis Não são todos mas eu acho que sim Depois tu tens os baqueiros que levam a criança à pessoa Depois tu tens os baqueiros que maltratam Torturam Porque tens de torturar uma criança para produzir adrenocrono Adrenocrono é que tens uma criança a brincar E ela tem adrenocrono Tens de ter medo Então há um processo Então há um processo Há uma estrutura aqui Até mataram uma criança e tudo Como é que quando eles fazem uma criança tem que fazer com os niggas Não com medo Os niggas têm que descarte Vivo Para manter os seus nutrientes vivos Há uma criança Eles têm que manter com medo Para produzir adrenocrono Que é um plasma Que vem no sangue E produz uma certa substância Que estes vampiros gostam Estão-te a comer E estão-nos a comer E por isso é que eu fiz o som BITCH Estão-te a comer Por que caralho? Vai dizer um gaste de medo aqui de alguém Porque toda a gente quer lutar Toda a gente quer lutar Aqui não há luta Está na altura que o people começaram a morrer Qual lutar? Vocês não lutaram contra ninguém? Qual lutar? Palhaços do caralho Eu morrei aqui Então Brincar Não vou defender Não vou defender O problema Então Brincar O caralho Eu morrei Já me pergunto Já me pergunto Niggas Niggas, olha as mamães que eles encontram! Niggas, 3.005, 6.000, 20.000, you bitch! Mas não é o som que é importante. O importante é que a mensagem é aquilo que eu disse... O processo de como é que é feita a dessecação de ti negro. Eles vão dessecar-te primeiro aonde? Eu só te digo uma coisa. Se te meter em um sítio bem daquilo em que tu sois mas não morres logo. O que é que isso fazes-te? Eles comem crianças brancas também. Mas os brancos não querem saber disso porque eu vou ter que falar nisso. Já falei nisso no passado. Não se ouviu nada. Não andamos para a frente. Ninguém quer saber. Estou a falar para o meu people. E o meu people não quero ver. Não estou a falar para o pessoal aqui da zona. Não vou tentar salvar a zona. Nem fazer um projeto. Nem porra nenhuma. Foda-se. Porra. Isto aqui é um antro. Isto aqui é um feitiço. Isto aqui é uma merda. Não vai deixar a gente andar para a frente. Deve ser dos outros. Quer dizer que eu não consigo andar para a frente porque isto fizeram um feitiço. Vamos ver. Vamos só ver. Se fizeram isso tudo e vocês é que travaram no meu caminho e conseguem travar. Olha. Se eu estou lá de beleques que não valem nada. Juro. Não. Não. Eu agora percebo porque é que mataram Cristo. Porque é que vocês têm que matar Cristo. Então vocês viram Cristo bonito. Gostoso. Tudo bacana. Noggets. Vem de Deus. Toda gente gosta de Deus. Porra. Como vocês não entendem inveja. Hum? Isso é a dica. Vai para todos os gatos. Toda gente. Todo o gato. Há um bacana que é milenário. O que é que esse bacana vai fazer pelo próprio barro. Absolutamente porra nenhuma. Eu não tenho um milhão. Não vou fazer porra nenhuma pelo barro também. Azar o vosso. Se vocês são mais inteligentes ou mais gangsters. Façam vocês. Façam vocês. Façam vocês. Tchau. Pai. Neste sonho eu vi algo que nunca tinha visto antes e eu peço que nunca verá-lo de novo E foi desde este sonho que o Senhor me ensinou algo chamado melanin Eu acho que eu apenas falo sobre isso uma vez E Deus me fez saber como prized esta coisa que é melanin Não é prized Melanina vale mais que ouro Por isso que achas que o people é racista e não gosta de ti Melanina vale mais que ouro Por que que achas que o people não gosta de ti? Há uns não gostam de ti e os pobres porque não sabem o resto Não fazem o que os ricos fazem Não te comem Ou comeram no passado Não sabes Então Por que que achas que é racista e não gosto de preto? As pessoas são tão estúpidas que pensam Ah não gosto de preto É só isso Nigga tu és um milionário andante O teu corpo tu tens a rio que o Isabel Tu tens aqui e dá para o people comer O cara é que te foda Estás a brincar ou que? Um homem branco ou uma mulher branca ou de outra cor Não tem isso Não serve para isso Não tem Não dá Racismo primeira coisa É genético Não é genético de ser preto e não gosta de ti É genético porque tu tens A genética de Deus aqui Tudo que tu produz para ser preto É fucking segredo Ninguém sabe Mas é o maior condutor A melhor coisa do mundo Tudo que tem um bocado de melanina Nós temos neuromelanina É quando se produz a nossa cor Por isso que no people está dizendo Somos iguais? Não somos! Os brancos têm melanina superficial Nós temos neuromelanina Faz-te ficar preto É o que faz-te ser preto Ah porque o outro tem mais amigos Porque o outro fala que eu não sei Opa! Uma data das chupapilas Falam todos São grandes amigos uns dos outros Não há nunca havido um dos outros para a frente Só falam mais uns dos outros nas costas Assim que podem Esse tipo de merdas Vão vá no cu Fiquem com isso Vocês lá vão ajudar os níveis Vão ajudar um bairro Eu estou a ver o meu meu tipo Eu já vi que aqui afinal É a people que come disto Vive disto Disto Deste tipo de anos Vive desta merda O bairro nunca vai andar para a frente Em todos os bairros em geral Não vai andar para a frente Em França anda um bocado Mas eles também precisam dar uma coisa Um bocadinho para a frente Dali para ali É igual Por isso Aqui na Tuga Isto não vai andar para a frente Não vai andar para a frente Nós estamos aqui no início da Europa Não conseguimos ajudar a África Não conseguimos ajudar os níveis na Europa Ah não dá Não dá Não dá Ensina sobre o seu nascimento Não dá Porquê que não diz a eles Que tens uma linha Uma linha De investimento E de dinheiro que vem da Europa Microcrédito Só para Palopes Só para níveis Que nasceram Na Europa Mas são africanos Não sabem isso Não te dizem Abacantes vão buscar Associações vão buscar Estás aqui a brincar Vais dar o bairro Um bairro para quê? Um bairro de quem? Hum? Quem quer ser ajudado? É a brincar O quê? Vocês não dizem Vocês não dizem Vocês não dizem Comer o dinheiro não sei o quê E não fazerem porra nenhuma Depois não dizem Não Eles têm mané que fala Tem que fazer Fazer o caralho E o projeto que eu tenho para cá ver Vou mandar mensagem ricos Que nem mandei Nem foi com ninguém Só dar uma ideia ou duas Só para lhes xingar Então mano Vocês estão a brincar Vou vos ajudar Mas é o caralho mano A única coisa que fizeram aqui No bairro da minha ideia Do meu projeto Foi dar no ferro Alguém assim Para dar no ferro É o que eu vou fazer também Também treinar a dar no ferro A única merda que vocês fizeram aqui Do meu projeto O meu projeto tinha microcrédito Tinha filiais Centro de emprego Tinha coisas aqui Que ajudar o meu bairro Hum? Estão a brincar Estão a brincar Estão a brincar Não ajuda Não há mais nada Uma puta disparida Estão a brincar Estão a brincar Estão a brincar Estão a brincar Estão a brincar